O tema de hoje é os 7 melhores concursos de 2020 barra 2021. Eu digo 2020 porque há sim possibilidade de sair ainda para 2020, ainda em 2020. Eu acredito que as provas serão ali entre janeiro e março de alguns concursos. Eu acredito que nós vamos ter umas 3 a 4 provas no primeiro semestre de 2021. É desafiador para mim estabelecer uma hierarquia de primeiro a sétimo. Então eu vou falar os 7 melhores. A depender da sua situação, um ou outro vai ser melhor. Então eu não vou hierarquizar no momento. Mas vamos lá. Primeiro que eu vou mencionar aqui, gente. 7 concursos violentos que podem sair, diga de passagem, a qualquer momento. Não tem que esperar um ano, dois anos, tá? Vamos lá. Primeiro, cara, Goiás. Ó, Goiás. Anota para mim aí, Goiás. Goiás é um dos top 7. É top 7, Goiás. É top 7, sem dúvida alguma. Goiás, só para você ter uma ideia. São 300 vagas. Goiás, 300 vagas. Goiás, 300 vagas. Então eu vou te falar por que Goiás está na minha lista de top 7 aqui para os próximos meses e anos. Porque Goiás, primeira coisa, a pior remuneração que vai ter em Goiás, se você pegar o pior cartório de todos, se você pegar o pior cartório de todos, você vai... Ó, são 300 vagas. E se você pegar o pior cartório de todos, é 10 salários mínimos. Então, não sei quanto é que é o salário mínimo, mas é tipo mil reais aí, né? Meio pouco, né? Então, 10 mil reais. 10 mil reais. Se ligou? 10 barão. Então, o pior cartório. Então, são 300 vagas. E se você passar, você tem a garantia que o mínimo que o teu cartório vai faturar é 10 mil reais. Ou seja, você já tem a garantia de um salário de delegado em alguns estados. Tem estado que o salário de delegado é 10 mil reais. Então, assim, você vai... Mesmo que você... Se você pegar... Você ficou em último lugar em Goiás. Em último lugar, você tem a garantia de pelo menos 10 mil reais. Além disso, deixa eu te falar uma coisa que me leva a colocar Goiás aqui nos tops. Se você analisar, você vai ver que a tabela de emolumentos do Goiás é uma das melhores e, em alguns aspectos, a melhor do Brasil. É uma das melhores... É uma das melhores... E se brincar, em alguns pontos, a melhor do Brasil. Ai, ai. Olha que legal. A Cícera, que é titular de cartório em São Paulo, e nossa aluna da família da aprovação, está dizendo... Professor, estou muito orgulhosa de mim esta semana. Fechei o Máquina de Civil hoje em menos de uma hora. Das 130 questões, acertei 113. 86%. Grata pelo material maravilhoso e pelo incentivo. Gente, é sério. Quanto mais vocês me assistirem aqui, mais vocês vão achar que isso aqui é marmelada. Porque, quer dizer, no meio da live, vem pessoas do nosso curso. Isso não acontece em lugar nenhum, né? Para ficar falando dos resultados. Olha que louco. Isso aí já é uma titular de cartório. Só para você ter ideia do que é esse conteúdo da família da aprovação, do Máquina. Aliás, Cícera, eu queria te parabenizar. Você não ficou até o final. Mas você foi uma das primeiras colocadas hoje no simulado de domingo. Você simplesmente arregaçou, né? Quanto que a Cícera tirou? Acho que ela tirou 70, não foi? Depois dá uma olhadinha para mim aí, por favor. Foi uma das primeiras colocadas. Cara, impressionante. Assim, eu estou, assim, muito orgulhoso mesmo do que a galera... Ah, 70 foi o... Sétimo. Sétimo lugar, ela tirou quanto? 60. Ela tirou 60. Na verdade, 60. 70 foi o Mário Esportado. Cícera tirou 60. Cara, e aqui, ó. Ficou em sétimo lugar junto com a Ilda. 60 pontos. Parabéns. Evolução monstruosa, né, Cícera? Cara, sensacional. E a Cícera já tinha, pelo que ela me falou, algum tempo sem estudar. Apesar de já ser titular de cartórios de São Paulo. É impressionante. 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 Eu vou falar uma coisa pra você, com sinceridade, que está me assistindo. Se você ainda não entrou, cara, na família, ou no máquina, ou no fórmula, não sei o que. Cara, entra hoje. É o último resgate. Tá? Depois eu não sei quando eu vou abrir de novo. Pode ser que a gente abra daqui 30 dias. Pode ser que seja daqui 60 dias. Fato é que a turma já está rolando a todo vapor. A turma já está rolando a todo vapor. Já teve gente com a família da aprovação fazendo um simulado hoje. Meu Deus. Gente, então, olha só. Goiás. Então, 300 vagas. Está no top 7. O que mais? Ai. Que vontade de dormir, viu, gente? Tô com vontade de dormir. Hoje eu acho que eu bati meu recorde de tomar café. Esse ano. Eu nunca passo de duas ou três xícaras. Mas hoje eu acho que eu tomei uns 5, 6 por causa do simulado. Ave Maria. Ainda tomei açaí. Vou tomar mais um açaí. Pra eu poder ficar acordado aqui. É porque eu inventei também duas vezes o futebol essa semana. Foi muito louco. Mas eu vou melhorar minha alimentação. Melhorar meu sono. E vou ficar 10 vezes mais forte essa semana. Gente, então, Goiás. É top 1. É top 1. Top 7. Está de 300 vagas. E o menor valor que você vai ganhar lá é 10 pau. Legal. Outro que entra pra mim na lista aqui é Bahia. 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 Do 7 que eu vou citar aqui é o único que não está com o banco escolhido. Mas assim, já tem comissão formada. É. E vou te falar uma parada aqui. Vou te falar uma parada. Bahia. É no mínimo 500 vagas. Tem mais. Eu estou colocando pra baixo. Mas Bahia, na verdade, não se assuste se aparecerem 750 vagas no próximo concurso. Então, deixa eu te falar. Bahia. PBI, ó. É. Bahia. No mínimo 500 vagas. Tem muito mais. Tem muito mais de 500 cartórios vagos na Bahia. 500 vagas. E a renda mínima. O menor valor que você vai ter na Bahia é 12 mil reais. Você ligou? Então, por isso, está top 7 também. Bahia. Então, assim. No mínimo. No mínimo. No mínimo. 12 mil reais. É a renda mínima. E 500 vagas. Você ligou? Então, deixa eu falar uma parada pra você aqui. Cara, é outro concurso muito top que te aguarda. Tá? Então, esse está também no top 7. Também top 7. Você ligou? Anota aí. O que mais? Ah, e detalhe. Outro motivo pra Goiás e Bahia serem top 7. Você pega Goiás. São 300 vagas. 300 vagas. Se são 300, vão ter 2.400 pessoas. Vão ter 2.400 pessoas. Vamos lá. Filma aí. Ó. Então, se liga no movimento. Goiás. São 300 vagas. Então, significa afirmar que vão ter basicamente... Lógico que tem remoção e tal. Estão fazendo uma cota de padaria. 2.400 pessoas na segunda fase. Considerando que o concurso de cartório dá 3, 4, 5 mil pessoas. Então, assim, metade das pessoas inscritas estarão na segunda fase. Muito provavelmente. Então, o que acontece? É isso que bota Goiás também em top 7. Assim como Bahia. Então, Bahia 500 vagas. Se oito vezes o número de vagas, então dá 4 mil pessoas na segunda fase. Você ligou? Então, boa parte da galera vai entrar. Boa parte da galera vai entrar. Agora, você tem que estar fera. Porque às vezes... E eu acho que vai rolar. Eles vão colocar o mínimo de 50% pra você ir pra segunda fase. Como aconteceu no meu concurso. Tá? Como aconteceu no meu concurso. No meu concurso, dava pra ir, sei lá, dava pra ir 7 mil pessoas lá pra segunda fase. Então, você tem que estar fera. Porque provavelmente bater no mínimo, um pouco além disso, você já estará na segunda fase da Bahia e do Goiás e vai disputar em alto nível. E concursos que já te dão uma renda garantida. Já te dão uma renda garantida, independente da posição que você fique. Então, até isso eu tô analisando pra vocês. Ó, mais um top 7 aqui. Mais um top 7. São Paulo. Mais um top 7. São Paulo. Por que São Paulo? 177 vagas, tá? 177 vagas. E além das 177 vagas, se liga. O que que vai rolar? Nós vamos ter 13 salários mínimos. 13 salários mínimos. Se ligou? Sua blusa tá... Tá o quê? Tá brilhando de ponto de açaí. Ah, é verdade. Ó. Mas tá tranquilo. É... Então, o que que acontece? Foi um ataque mesmo aqui. Vocês não sabem, não. Ó. Então, São Paulo tá no top 7, porque 177 vagas. A banca vai ser a VUNESP. E é o seguinte, 13 salários mínimos. Então, assim, se você ficar em último colocado, em último colocado, 13 salários mínimos garantidos. Você ligou? Então, assim, pra você começar, já tem pelo menos isso. Você não corre o risco de pegar um cartório e que eventualmente não se pague. Você ligou? Porque você já tem essa garantia. Então, esse é o pior cenário. Você com zero ponto de títulos, passando na última posição, ou, de repente, até depois da última posição. Só que aí você assume, porque nem todos que estavam à sua frente resolveram assumir. Se ligou no movimento? Então, é... Top 7 também São Paulo por conta disso. Outro que é top 7, senhores. Ó, Santa Catarina. Santa Catarina é top 7 porque tem 220 vagas. Tem 220 vagas. Tem 220 vagas. Paulo, qual foi a última nota de corte de São Paulo? 64. Ok? Então, são... Então, Santa Catarina. 220 vagas. Desses que eu falei aqui, o único que talvez vocês não tenham... Os únicos que talvez você não tenha a chance de se inscrever é Santa Catarina e Alagoas, que eu também vou colocar como top 7. Santa Catarina tem 220 vagas e Alagoas eu não sei, acho que tem 228. Acho que é 228, alguém me lembra aí. Aí eu já falei 5. Ó, primeiro Goiás, segundo São Paulo, terceiro eu falei Bahia, quarto... Na verdade, primeiro eu falei Goiás, depois eu falei Bahia, depois eu falei São Paulo, depois eu falei Santa Catarina e vou falar agora Alagoas. Então, assim, só que Santa Catarina e Alagoas, as inscrições estão encerradas. Então, pode ser que você que está me assistindo não tenha a chance de fazer a inscrição deles, só se eles reabrirem depois da pandemia. Tem chance de reabrir, Paulo? Óbvio que tem. Óbvio que tem chance e seria plenamente razoável, porque as bancas não calcularam pandemia, né gente? E as bancas não são organizações não governamentais, as bancas são criadas por empresários que querem prosperar. Então, eu, inclusive, não veria problema nenhum em observar a FGB reabrindo as vagas de Santa Catarina e a Consulplan reabrindo as vagas de Alagoas. Afinal de contas, Alagoas, inclusive, a Consulplan, a Vunesto, por ter errado aplicando a prova do sábado no domingo, ela, inclusive, pagou, ressarciou o gasto que nós tivemos lá em Alagoas. Então, assim, por que eu estou citando Santa Catarina e Alagoas? Porque pode ser que role uma reabertura aí. Não estou garantindo isso. O mais provável, aliás, é que não reabra. O mais provável é que não reabra. Mas existe a possibilidade, Paulo? O pessoal me pergunta muito. Sem dúvida alguma existe. Sem dúvida alguma existe, tá? E aí, ó, Santa Catarina, 220 vagas, estado maravilhoso. Alagoas, 220 vagas. Gente, Alagoas é o primeiro concurso. Santa Catarina, 220 vagas, eu já analisei com você, pelo menos 40 cartórios tops. Então, assim, tem vários cartórios em Santa Catarina que juiz federal, juiz estadual, promotor, procurador, delegado, deixaria o cargo para poder assumir os cartórios. Se ligou? Então, assim, cartórios tops. O que mais? Gente, sexto concurso que eu vou citar aqui. Tocantins. Muita gente não está prestando atenção em Tocantins, mas eu posso te garantir. Tocantins vai ser um dos melhores concursos de cartório. Posso te garantir isso. Se você analisar os cartórios que estão vagos, alguns, inclusive, em Palmas, Tocantins, na capital, se você analisar, você vai ver que o concurso lá, ó, vai ter 100 vagas, 100 vagas, e vão ter dezenas de cartórios tops, dezenas, dezenas. Esse concurso aí está parado desde 2013, desde que eu comecei a fazer o concurso de cartório. Desde 2013. Esse é um dos primeiros que eu ia fazer. Além de 2013, 2014, já até trocou de banca. Nem me lembro agora qual é a banca que está lá no concurso. que está lá no concurso de Alagoas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aliás, de Tocantins. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se alguém souber aí, me fala. Copese. Copese, viu, gente? Copese. Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal de Tocantins, tá? Copese é a Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins. É a organizadora lá do concurso. Acabei de entrar aqui. Acabei de entrar aqui. Para poder dar uma olhada. Então, moçada, olha que interessante. Copese, que é a Comissão Permanente de Seleção Comissão Permanente de Seleção do Estado de Tocantins, tá? Professor, qual a renda mínima? Santa Catarina, Alagoas e Tocantins. Vou te falar agora. Você tem que fazer sempre o concurso pensando na renda máxima, tá? Mas, vou falar. Tocantins. Tocantins é 10 mil reais. Então, o pior cartório lá, você vai ganhar 10 mil. Santa Catarina. Santa Catarina, você não tinha de renda mínima, não, moço. Os cartórios são brabos. Santa Catarina é baixo. 2 mil reais. E, você perguntou também, Alagoas. Alagoas, acho que não tem. Ah, 1.200 reais. Bem baixinho. Então, assim, só que tem muita vaga. Só que tem muita vaga. E esses lugares onde a renda mínima, eventualmente, não é aquilo que se espera, né? de mínimo para o cara? Ainda tem resquícios aqui. Já saí. Então, pronto. Professor, boa noite. Quem já trabalhou mais 10 anos no RCPN pode usar esse bônus em outro estado? Se é aprovado para a escolha de serventias, mesmo ainda estando estudando direito? Com certeza. Se você tem 10 anos trabalhando em RCPN, você não precisa ser formado em direito. Você não precisa nem terminar o curso de direito. Você ligou? Para fazer o concurso. Perfeito? Com certeza. A Juciara falou assim, esse de Tocantins está em andamento? Já teve a primeira fase ou nem chegou a ter? Não teve. E eu tenho certeza. Certeza não, tá? Mas, assim, tenho quase certeza que eles vão reabrir inscrições para o concurso de Tocantins. Tá? Então, assim, não rolou a primeira fase, não. Assim como não rolou Santa Catarina, assim como não rolou Alagoas, na verdade Alagoas teve, mas teve um erro. Ó, Santa Catarina e Alagoas, eu passei nos dois para a segunda fase, já estava estudando, já tinha marcado até nossa revisão do CPM, mas as duas foram anuladas. Provas mal feitas. Alagoas, a Vunesp repetiu a prova que aconteceu no sábado, ela repetiu no domingo. Foi a maior loucura que eu já vi no concurso de cartório. Foi um equívoco mesmo, né? Óbvio que eles não queriam fazer isso, mas teve esse equívoco. Eles repetiram a prova. Vocês acreditam que já aconteceu isso no CPM? Na semana passada, aconteceu no CPM. O CPM baixou a Vunesp. Os caras foram fazer a prova, o simulado, aí mandaram o mesmo simulado do domingo anterior. Foi muito doido. Aí teve um jumento lá chamado Marcos Guia, cabra bruto da peste, acertou, foi todas as questões logo, 100 pontos. Ele tinha revisado tudo. Nem o Matheus, que fez o simulado, acertou todas. Acertou 99. O Marcos acertou. Surreal, né? Então, o que acontece? Então, presta atenção, gente. Para quem chegou agora, vou te passar a lista aqui agora dos sete concursos mais tops aí, na minha opinião. Primeiro, na verdade, não estou colocando em ordem hierárquica, mas sete que me chamam muita atenção para vocês. Goiás, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, Tocantins, e agora eu vou falar e agora vou falar outra aqui, Minas Gerais. Por que Minas Gerais, Paulo? Apesar da renda mínima de Minas ser baixa, Minas Gerais, eu acredito que vai ter umas 400 vagas. Eu acredito que vai ter umas 400 vagas. Talvez eles não coloquem as 400 vagas agora se eles não perceberem o seguinte. No último concurso de Minas, nós tínhamos 670 vagas. Na verdade, eu acho que 686. Só que o que acontece? Se você pegar os aprovados, são menos de 200. Então, só do último concurso, só do último concurso, para você ter uma ideia, sobraram, vão sobrar 500 vagas. Do último concurso, vão sobrar 500 vagas. Vou repetir aqui, do último concurso, vão sobrar 500 vagas. Só do último. Fora os outros que abriam. Porque em Minas, o pessoal está saindo o tempo todo. O tempo todo. Ou para a remoção, porque todo ano tem concurso, ou para outro estado. Então, cara, tem mais de 500 cartórios em Minas para serem disputados. Então, sem dúvida alguma, Minas Gerais está aí também. Paulo, agora são só esses? Não. Aqui eu falei sete, mas não pode dar bônus. Vou citar mais três aqui, ó. Boa noite, eu me formei em Direito, mas não consegui pegar o diploma, pois a faculdade faliu. Posso fazer esse concurso, pois vi que precisa... Posso fazer esse concurso, pois vi que precisa ter diploma de Direito. com certeza tem um jeito, né, Jefferson? Se a sua faculdade faliu, de você pegar esse diploma através de outras formas. Só se eu jogar no Google assim, ó. Como conseguir meu diploma já que a faculdade faliu? Pode pesquisar desse jeito aí, que eu tenho certeza que vai ter aí uma porrada de decisões judiciais nesse sentido. Tá? E você só vai precisar mostrar o diploma quando você... Ou antes, ou depois da prova oral. Ou antes, ou depois da prova oral. Considerando que você ainda vai fazer primeira fase, segunda fase, esperar, isso aí vai mais de um ano. Tá? Então, a não ser que você pegue o concurso aí muito rápido. Então dá tempo tranquilo, já dá pra você começar a fazer. Tá? Agora, gente, como se não bastasse só esses aí, pensa agora Rondônia. Rondônia, 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 54 vagas. Baranhão vai ter concurso, já foi solicitado, inclusive, abertura de concurso pelo presidente. Se ligou? É... 70 vagas. Rondônia, 19 vagas. Rondônia tá com inscrições abertas, pra vocês saberem, tá? Pra quem acha que na pandemia não tá acontecendo nada, toma essa. Inscrições abertas, 450 reais, inscrição de Rondônia. Como são... Como vão ser poucos inscritos, eles colocam a inscrição mais alta. Então, 450. Ai, ai, ó. 450 e Rondônia, a inscrição, são 19 vagas. São poucas vagas, considerando os outros, só que vão ser poucos candidatos, tá? Eu acredito que não dá 2 mil candidatos lá. Eu acredito que não dá 2 mil candidatos. Gente, vocês estão percebendo que eu não tô conseguindo nem manter a postura assim, ó. Acho que eu vou fazer a live deitada. Só que se eu deitar aqui, eu durmo. Então, Rondônia, Maranhão, 70. Eu acho que o Maranhão vai ser a IES, mesmo a banca de Rondônia. E Mato Grosso do Sul, 54 vagas, a banca é a Consuplã. Então, assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Cara, é muita. é muito concurso. Não tem como. Assim, só você ser no bobo pra ficar de fora. Só você ser no bobo. Tá? Isso eu tô falando só de concurso de cartório. Agora, se você pensar, por exemplo, concurso de juiz, concurso de promotor, concurso de delegado, cara, é muita oportunidade. Muita oportunidade mesmo. Tem vários concursos aí que estão ameaçados. Mas, concurso de carreira de Estado, irmão, não tem Bolsonaro, João, Pedro, não sei o que, que tira. Vai continuar tendo concurso pra juiz, pra promotor, pra delegado. Não tem como, irmão. Cartório também não tem como. Então, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Tá na hora. Tá na hora de você passar. Tá na hora de você tomar uma decisão e ir pra cima com tudo. Tá na hora de você passar.